O Goiás está em estado de emergência por conta da varíola dos macacos, né? A Cristina Laval, que é assessora técnica de gabinete da Superintendência de Vigilância Sanitária da Secretarista do Áudio de Saúde, está comigo aqui. Nós vamos falar sobre esse assunto, né? Cristina, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por nos atender. Eu queria, primeiro, o que é uma emergência? Explica pra gente o estado de emergência, o que é? Olha, eu não sei se você se recorda, deve se recordar. Algumas semanas atrás, a OMS declarou a monkeypox como uma situação de emergência sanitária a nível global. Então, desde aquele momento, nós já estávamos em alerta com o aparecimento de casos e na grande maioria, ainda naquele momento, os casos eram importados, né? As cadeias de transmissão começavam numa região geográfica e terminavam em outra, aqui no nível local. Hoje, com o aumento do número de casos, o que a gente vê é que nós já temos transmissão autóctone, ou seja, os casos confirmados, toda a cadeia de transmissão com o aparecimento de novos casos, a partir desses casos confirmados, eles acontecem aqui na nossa região geográfica. Então, essa transmissão autóctone, sustentada, mostra que nós estamos realmente num nível de doença, de transmissão coletiva, que todas as medidas devem ser adotadas. Então, essa questão que o Brasil ainda não decretou uma emergência sanitária nacional, mediante o que a OMS já decretou como internacional, é apenas uma questão operacional. Do ponto de vista de resposta em saúde pública, nós já estamos adotando todas as medidas desde aquela época, antes mesmo da transmissão sustentada. Então, nós já estamos fazendo treinamento, já fizemos capacitação com as equipes técnicas de saúde, já estamos disponibilizando os kits para coleta de material, para que seja enviado para o laboratório de referência nacional, para confirmar ou não os casos. E mais importante, nesse momento, que nós não temos vacina, não temos tratamento específico, o mais importante é isolar de forma oportuna os casos suspeitos e confirmados e monitorar os seus contatos, sobretudo os contatos domiciliares, contatos de trabalho, contatos de escola, para evitar o surgimento de novos casos. Então, o que a gente pede nesse momento, uma vez que nós, inclusive, já publicamos o nosso plano de contingência estadual, é que os municípios agora façam os seus planos de contingência municipal, para que a gente continue atuando na quebra dessas cadeias de transmissão, para a gente conter esse número de casos. Porque veja você, que nós já estamos com 160 casos confirmados, nós já temos casos em mulheres, já temos casos em crianças, e é importante que toda a população esteja atenta, não só aqueles mais vulneráveis, mas toda a população, porque toda a população é suscetível de adquirir essa doença. Agora, até como forma de prestação de serviço, doutora Cristina, o que fazer as pessoas suspeitas procurar qual e que tipo de unidade de saúde e em que momento? Olha, é muito importante isso que você perguntou. Qualquer pessoa que tenha sinais ou sintomas sugestivos da doença, o que são hoje principalmente os sinais e sintomas? São as lesões de pele. São lesões que vão evoluir como um pequeno carocinho avermelhado, depois se transforma numa bolha, essa bolha pode ter secreção purulenta ou não, e por fim ela forma uma crostra. Quando essa crostra cai e ocorre a cicatrização completa ali na pele, é que a pessoa então sai daquele período de transmissão e pode sair inclusive do isolamento. Então as pessoas que têm lesões sugestivas de pele, elas podem e devem procurar qualquer serviço de saúde. O postil de saúde da atenção básica ou a unidade de urgência e emergência ou as portas abertas dos hospitais particulares. Então qualquer serviço de saúde está apto a suspeitar e a fazer a coleta de material para que seja confirmado ou não o caso. E isso é muito importante que seja feito de forma oportuna, logo nos primeiros sinais e sintomas, exatamente porque essa pessoa precisa ficar isolada do restante das pessoas para evitar a contaminação dessas outras pessoas, desses contatos. E aí a vigilância epidemiológica, através desses serviços de saúde, vai ser então notificada e vai acompanhar os contatos desses casos. E é muito importante isso para que a gente quebre a cadeia de transmissão. Então, volto a reafirmar, não temos vacina disponível no momento, não temos tratamento. Mesmo que essa vacina e esse tratamento venham a ser disponibilizados, vai ser só para aquelas pessoas que têm um risco maior de casos graves, exatamente porque essa doença tem se mostrado muito benigna e o tratamento tem sido ambulatorial ou mesmo domiciliar. Então, o mais importante nesse momento é fazer a suspeita, fazer o diagnóstico de forma oportuna e poder isolar de forma precoce tantos casos suspeitos e confirmados e monitorar os seus contatos para a gente quebrar a cadeia de transmissão. Doutora Cristina, eu estou recebendo, inclusive, claro, não vou mostrar para não expor a pessoa, mas tem uma pessoa há quatro dias no caso, seamos no setor Urias Magalhães, região norte de Goiânia, mesmo a pessoa que mandou a foto com várias lesões no rosto, reclamando, diz que não está recebendo atendimento, também reclamando, e isso aqui é município de Goiânia. Mas eu estou citando esse caso para fazer a seguinte pergunta. Existe uma orientação? A pessoa tem que ficar internada? É melhor ela ir para casa e cuidar, fazer o tratamento em casa? Existe um hospital, digamos assim, para que vire referência, como no caso da Covid tinha os hospitais de campanha, para criar um hospital de referência nesse tipo de situação aqui em Goiânia? Olha, nós, inclusive, publicamos recentemente, no final da semana passada, na sexta-feira, o nosso plano de contingência estadual, onde nós temos, sim, hospitais de referência, mas para a internação. A porta de entrada, como eu falei, é qualquer serviço de saúde, ele deve ser porta de entrada para acolher esse paciente, para que o médico assistente, a equipe de saúde local, ela faça a suspeição e possa, então, fazer todo o fluxo de coleta de material e encaminhamento desse material para que seja feito o diagnóstico confirmatório ou não. A grandissíssima maioria dos casos que hoje nós temos, eles estão sendo tratados de forma ambulatorial, as pessoas estão ficando isoladas na sua residência, porque, como eu falei, são casos leves e são casos que têm uma evolução autolimitada, ou seja, em torno de até, no máximo, 21 dias, quando as crostras caem e a pele já fica toda cicatrizada, repeterilizada. Então, é importante isso que você colocou, a gente chama a atenção dos municípios para que reforcem com as suas equipes de saúde a necessidade de informar bem esse paciente. Será que esse paciente realmente é um caso suspeito de monkeypox? Então, é importante que as equipes de saúde estejam atentas, orientem bem os seus pacientes, e se for o caso de um caso suspeito, que faça a coleta do material. Como eu falei, o nosso laboratório de saúde pública, ele tem disponibilizado os kits para os municípios fazerem a coleta, aí ele recebe esse material coletado e envia para o laboratório de referência nacional, que é o que está fazendo o teste de PCR para a confirmação da monkeypox, e dessa forma a gente dê a devolutiva para os municípios. Então, eu faço o chamamento para os municípios. E esse caso específico que você colocou, nós vamos estar junto com a vigilância epidemiológica do município de Goiânia, ver o que está acontecendo para dar uma devolutiva para esse paciente. Muito obrigada pela informação desse paciente para que a gente possa checar e apoiar o município. Inclusive, vou pedir até, pode pedir para a nossa produção passar para a sua assessoria, foto e contato da pessoa, está há quatro dias, está todo cheio dessas marcas que a gente tem mostrado nas imagens, no corpo, mas reclama que não está recebendo o atendimento adequado. Então, é uma questão que a gente vai chamar a atenção. Para a gente encerrar, doutora Cristina, o que o cidadão, o que a pessoa que está nos vendo agora, tem que tomar cuidado para evitar? Quais são os cuidados para a gente evitar essa varíola? Os cuidados são de higiene básica, sobretudo lavagem das mãos, e como esse vírus também se transmite, não só através do contato das lesões de pele, mas também em contato com roupas, com objetos da pessoa contaminada e pela via respiratória, a gente orienta que as pessoas em locais fechados possam utilizar a máscara como forma de proteção e essas ações de higiene geral, que é lavagem das mãos e uso do álcool gel. Agora, como é uma doença de transmissão, de contato frequente, prolongado, com lesões de pele, toda atividade que leva a uma possibilidade desse contato, as pessoas precisam estar mais atentas. A gente viu que a grande maioria dos casos no momento são de pessoas que têm um contato íntimo e prolongado com pessoas que têm lesão de pele. Então, é muito importante que a pessoa se resguarde nesse sentido, né? Evite esse contato de pele a pele com pessoas que possam estar com lesões de pele. Isso é muito importante nesse momento. É muito importante que a população, sobretudo aqueles que estão se mostrando mais suscetíveis, que são homens que fazem sexo com homens, né? Pessoas que têm muitos parceiros sexuais, que nesse momento reduzam o número de parceiros e estejam atentos com essa parceria sexual, né? Ver se essa pessoa realmente, no momento, não apresenta lesões que possam ser sugestivas da doença e, com isso, manter essa cadeia de transmissão. Meu tempo está estourado aqui, doutor, mas eu queria deixar bem clara essa situação do contato sexual. A transmissão acontece no contato pele com pele ou, no caso, por exemplo, de AIDS, o esperma, essa coisa toda? Eu sei a resposta, mas eu queria que a senhora explicasse para o meu público, porque quando fala de sexo... É muito importante a sua pergunta. É muito importante a sua pergunta, porque a monkeypox não é considerada uma infecção de transmissão sexual, né? Uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Exatamente porque não se encontrou um quantitativo importante de vírus, né? Nas secreções, que possam dizer que é uma doença sexualmente transmissível. Mas, sim, exatamente pelo contato muito próximo, o contato de pele a pele que as relações sexuais normalmente têm, é que essas pessoas hoje estão mais vulneráveis. Então, é o que eu falei no início, toda a população, ela está suscetível, mas aquelas pessoas que têm um contato mais íntimo e prolongado de pele com pele, essas são as pessoas que hoje têm se mostrado com uma suscetibilidade maior e são os casos que nós estamos confirmando, né? Os casos que nós estamos confirmando mostram pessoas com esse perfil. Então, por isso a sua pergunta foi tão pertinente. É muito importante que as pessoas que têm esse contato íntimo, prolongado, que têm vários parceiros sexuais, que estejam atentos nesse momento, porque são as pessoas que nesse momento são mais vulneráveis, são mais suscetíveis a adquirir a doença. Doutora Cristina Laval, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos, pelas informações do Balanço Geral. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Muito obrigado, viu?